O centro obstétrico do Hospital Conceição, na capital, vai passar por reforma e por isso, a partir de hoje, reduziu o número de atendimentos às gestantes. Serão atendidas apenas as pacientes encaminhadas pelos postos de saúde de Porto Alegre, localizados na região norte, eixo Baltazar, referência para a maternidade. A reestruturação deve durar de seis a oito meses. Hoje, o centro funciona no segundo andar do hospital, mas no período da obra, vai ser transferido para esta sala no primeiro andar. A capacidade vai ficar reduzida em 40%. O Hospital Conceição realiza cerca de 400 partos por mês. A reforma vai melhorar a infraestrutura de atendimento às gestantes para se adequar ao modelo da rede Cegonha do Ministério da Saúde. O investimento é de 5 milhões. Nossa proposta é adequar a unidade para oferecer uma melhor ambiência para os nossos usuários. Que eles venham a ter mais privacidade e que, hoje em dia, já está estabelecido que a mãe tem direito de ter um acompanhante durante toda a sua internação na maternidade. E para que a gente possa propiciar uma área física melhor para as gestantes em trabalho de parto e seus acompanhantes, é que a gente está reformando a unidade. Até o término da reforma, as gestantes de outras cidades e de fora da região norte devem procurar outras maternidades.